Se você foi pedido em casamento, então você está vivendo no universo das noivas. No universo das noivas, o vestido é o sol. E sem o sol não há vida, não é mesmo? O sim é o Big Bang. Pronto, nasce o universo da noiva. Aí vem decoração, buffet, foto, filmagem, música, tudo que vai envolver o seu grande dia. O que eu quero dizer é, errar com o vestido é comprometer todo este sistema que é o universo da noiva. Você não quer correr esse risco, não é? Conheça o método Fada Madrinha e não corra riscos.